Pois é, Tatu, infelizmente, essa notícia nós não queríamos divulgá-la aqui no nosso programa, mas aquele gatinho que a gente mostrou ele sendo atendido numa clínica veterinária, porque havia sido vítima de envenenamento no Jardim das Garças, não sobreviveu. Está aqui a meu lado a proprietária do Dudu, a Fabiana Tosi, cabeleireira. Fabiana, muito triste isso que aconteceu, quinto animalzinho, mais um animal morto, vítima de envenenamento. Sim, ontem ele estava internado desde sábado, igual a gente falou já, daí ontem nós fomos de manhã visitar ele, daí voltamos à tarde, acabei levando até as crianças para ver ele e infelizmente ele não resistiu. Foi umas quatro e meia da tarde, o doutor ligou falando que ele não resistiu. Por pouco as crianças não se deparam com o animalzinho já sem vida? Sim, por pouco, foi lá para se despedir mesmo. Bom, você sabe se o veterinário pode emitir algum tipo de laudo para que seja encaminhado à delegacia para confirmar que é um envenenamento? Sim, sim, nós vamos lá hoje, na parte da tarde, para pegar esse laudo, para confirmar mesmo, o doutor confirmou, os órgãos dele foram a maioria atingido e ele vai dar esse laudo para a gente poder levar lá na delegacia. Será que ele tem condições de descobrir que tipo de veneno foi o seu animal ingerido? Então, nós vamos perguntar hoje lá para ele. Agora você chegou a registrar uma questão, a delegacia, a polícia civil te orientou a coletar imagens de câmeras de segurança na vizinhança. Vocês chegaram a procurar, não deu tempo? Ainda não deu tempo, porque nessa correria de estar indo visitar ele e tudo, a gente ainda não conseguiu, mas hoje nós vamos atrás para... O rapaz já falou que vai passar num pendrive para a gente deixar lá na delegacia. Muito triste para a família, você tem uma filha pequena, você disse? Nossa, ele morreu ontem, eu não tive coragem de falar para ela ontem, acabei falando hoje, ela está em prantos, nem fui trabalhar hoje, ela tem 12 anos, ele na família quase 7 anos, então... Cresceu com ela? Cresceu com ela, e eu vou falar, é triste, é triste, a gente está bem abalado, e ela dá pena de ver ela. O mais difícil é saber que todos os animais, você parece que tem dois cachorros, você não consegue mostrar ali, olha, os dois cachorrinhos dela ali na grade do portão, você tem mais dois cachorros, tem mais gato ou não? Na verdade eu tenho quatro cachorrinhas, né, e era dois gatos, e agora eu tenho um gato. E todos esses animais que você tem aqui, todos à mercê de uma pessoa que provavelmente pode morar aqui na vizinhança e pode praticar esse ato com qualquer um deles, uma escapada rápida? Sim, sim, agora a gente acaba ficando com medo, né, porque... Ai, é, vou falar, é complicado, nossa, a gente está muito abalado, muito, sem chão mesmo. Bom, meus pês amigos então, Fabiana, a toda a sua família, por essa perda, é importante a gente lembrar, Tatu, que ontem, traz para a Carla, a gente conversou com o Tenente Namuros Andoná, da Polícia Ambiental, e ele ressaltou que se a pessoa for descoberta praticando esse tipo de ato, o ato de envenenamento, poderá ser punida com três meses a um ano de detenção e uma multa salgada que vai de mil reais para cada animal que não morreu a três mil reais quando confirmado então para cada animal que morreu. Até agora a informação que nós temos através da Fabiana é que cinco animais aqui no bairro já foram vítimas fatais de envenenamento. Segue contigo aí no estúdio. Música